Fala galera da UFC, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas UFC e vamos aí para uma simulação de luta pelo evento UFC 254. Kabib no Magomedov, como o John Tadjussingate, é a chance dele de disputar o cinturão e conseguir vencer um invicto. Kabib já partindo para cima com dois belos ganchos ali, ameaçou um chute, um soco com Superman Punch. Kabib já levando para a grade a característica dele e você está conferindo aí a simulação do UFC 254, lá da Ilha da Luta em Abu Dhabi, que deve começar por volta das 11h30 aqui no horário de Brasília. Temos outras lutas aí, daqui no intervalo do round, se der tempo a gente passa para vocês outras lutas e aí a gente vai vendo pelo menos o que vai rolando. Enquanto isso, você aproveita para deixar um like aí, se inscrever no canal e conferir ali na lista de reprodução alguns tutoriais do UFC 1, UFC 2, UFC 3 e também agora do UFC 4 com o modo carreira, dando várias dicas legais aí para você melhorar o seu jogo. Bom, Kabib defendeu o belo chute ali, deu uma bela banda aí, uma bela rasteira para cima e vai tentando levar a luta para o chão, para o jeito dele. Foi pelos 100kg, já tentou a aplicação da Kimura, primeira tentativa de finalização do Kabib, pode ser perigoso, o Jesse Gates está inteirão para sair, tem a posição de corrente que pode complicar ali para mudança de finalização, para ir para a chave de braço, ficou ter essa situação para o Jesse Gates, ele ainda pode escapar, tem ali facilidade, a barra azul dele está muito maior, tensão total na luta, você vê a tatuagem do Bad Boys, pressão de dor ali do dia seguinte, mas vai conseguir sair, estamos nos trâmites dos últimos centímetros, ele escapou bem, foi pela bela raspagem, bela reversa ali e já ficou na lateral nos 100kg, agora na meia guarda, vai tentar manter o Kabib no chão, respirar um pouquinho da tentativa abusada do Felipe, do Kabib, no Magomedov de finalizar. O Jesse Gates, veja aí os dois tentando passar ali, bela reversa, agora raspou bem, raspou bem ali o Kabib e já agora fica por cima de novo, é o que deve acontecer na luta, minha aposta é Kabib no Magomedov vencendo por decisão unânime no quinto round. Lembrando que talvez não vale o cinturão essa luta, espera a decisão oficial do UFC, porque o Kabib não bateu peso, já há um tempo venho falando que o Kabib não está conseguindo bater com facilidade, esse peso leve já estaria lutando lá pelo peso meio médio, né? E o Jesse Gates que está voando, fez um campo perfeito que surpreendeu, venceu o Tony Ferguson, que nunca conseguiu lutar com uma luta que a gente queria ver contra o Kabib. Quem sabe aí se o Kabib perdendo ou numa próxima o Ferguson seja o credenciado. O Kabib continua ali, mesmo no clinch dominando, impedindo aí no norte-sul a saída do Gate, vai cansando e daqui a pouco ele pode emendar outra tentativa de finalização. Olha como ele domina a luta bem ali, já na situação de Sprawl, o Gate tenta segurar o braço dele para ele não se movimentar, foi fazendo ali a posição do espalha-frango, já está por cima numa situação muito favorável, o Gate passou na montada, tomar cuidado aí para o Kabib não pegar o braço dele, o Gate vai sendo castigado ali levando alguns golpes, um pequeno ferimento ali, um inchaço no rodo direito, já vai afetar um pouquinho a visão aí até para a trocação do Jesse Gates. O americano vai tentando sair, Kabib 28 vitórias invicto, invicto no UFC, e o Gate que vem voando aí com a sua chance da vida de disputar o cinturão na categoria Pesoleto. Tentativa de novo, finalização, foi o que eu falei, ele vai prender ali e vai tentar finalizar. E agora ficou difícil, hein? Pode pintar a finalização no primeiro round, está tenso, o Gate não conseguiu sair, ele mantém ali a mão no rosto dele, prensando para passar a perna, vai tentar a chave de braço, ficou difícil para o Jesse Gates, parece que vai dar finalização para o Kabib no primeiro round. É isso mesmo, galera, não vai dar mais para o Jesse Gates, não tem como sair, vai ficando tenso, a barra azul aumenta, e aí vibra tudo e não deu. Bate, Jesse Gates e Kabib finaliza de forma, incrível fenômeno o Kabib no Magomedov, finaliza, Jesse Gates não deu para ele, vai para a torcida, para a grade, como característica aí o lutador da Gensão que treina com o Urso, Sambô, o cara manja muito, sabe prender o adversário no chão, e mais uma vez vencendo aí, por finalização, o Kabib vence o Jesse Gates no UFC 254, que teremos, temos aí, na minha aposta, o Itaker vencendo o Kanoe na luta de com o main event, temos também o Volkov se recuperando, talvez, em cima do Hewis, Malcun também vencendo o Hewis, e também teremos a Murphy Charikov, eu acho que dá, acho que dá a Murphy aí por decisão, e Alan Kaewi e Kutelaba, vamos apostar aí no Alan Kaewi, vencendo também por, ali na casa eu acho que ele vai vencer para o segundo round, aliás, eu quero que você faça o seu palpite aí, quem é o favorito para essa luta principal e também para a luta de com o main, fale um pouquinho sobre os lutadores, o que você acha dos lutadores, se ele é mais completo ou não, e vamos aguardar, né, horário de Brasília, 11h30, por volta das 2h da manhã, 1h30, devemos ter a luta principal, que vale o cinturão ou não, já que o Kabib não bateu peso, e está aí o anúncio do Bruce Buffer. Invencível, o Kabib pode se transportar para as lendas do UFC, e talvez ficar imbatível nessa categoria do peso leve, assim como foi imbatível nosso querido Dias P. Está aí o Kabib vibrando, vamos ver também aqui as estatísticas da luta, para fazer uma análise breve, o vídeo ficou curtinho, me surpreendeu o Kabib, vocês pediram, a gente acabou fazendo uma simulação entre A e não eu jogando contra a inteligência artificial, vamos ver o replay aqui da situação, é um domínio quase que total do Kabib na luta, não deu chance para o Gates, talvez a chance da vida dele é agora, mas talvez não dê para ele, vamos ver se ele surpreende, né, garanto que a torcida daqueles que está sempre, teoricamente, mais fraco, é de que o Justin Gates possa surpreender aí e nocautear o imbatível Kabib até então. O Lavinia ali viu que não ia rolar a situação aí para o Gates, já encerrou a luta para a finalização, o Gates acabou batendo também, nas estatísticas a gente vê que foi um domínio quase que absoluto, o Gates começou muito bem na trocação, controlando bem a distância, mas na primeira tentativa de queda do Kabib, deu sucesso de 4 de 2 tentativas, foi bem, dominou no chão e acabou cansando o Gates rapidamente no chão, foi minando, que é o que o Kabib faz, ele cansa o adversário mentalmente e fisicamente a ponto de conseguir finalizar como se estivesse finalizando uma criança. Grande abraço a todos que gostaram dessa luta aí, deixe um like, não deixe de se inscrever, ajude aí na divulgação para a comunidade do jogo de MMA virtual, o único simulador que a gente tem do UFC, e não deixe de conferir também na lista de produção várias dicas para modo carreira e outros fundamentos aí do MMA. Grande abraço a todos e até a próxima, galera, com mais vídeos aqui no canal Dicas do UFC. Óss!